A Hora A Hora é essa, tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir, amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade Vamos comemorar, vem a Papai Noel Pra nos presentear, com todo azul do céu Fazendo derramar só carinho e bondade Hoje é festa na cidade Fazendo derramar só carinho e bondade Hoje é festa na cidade A Hora é essa, tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir, amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade Aquela união, beijar e abraçar Abrir o coração pra todo mundo entrar, ficar juntinhos pra não dar lugar pra saudade Hoje é festa na cidade Hoje é festa na cidade Hoje é festa na cidade A Hora é essa, tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir, amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade A Hora é essa, tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir, amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade A Hora é essa, tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir, amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade, hoje é festa na cidade